O frio já fez vítimas. Três moradores de rua morreram. Dois no interior paulista, em Juquitiba e Penápolis. O outro em Campo Grande. E os termômetros de Porto Alegre registraram 4,4 graus. Temperatura mais baixa dos últimos dois anos. A diferença é que os gaúchos acostumados com o inverno entram preparados para enfrentar a estação mais fria do ano. Para encarar o frio intenso na rua. Tem que estar bem agasalhado, né? Proteger bem a cabeça, as mãos, eu sinto muito frio nas mãos. E em casa. Dá para ficar na beira do fogão a lenha, tomando um bom chimarrão. E de manhã, aquele velho café preto, esperto. É o jeitinho gaúcho de se aquecer na estação mais gelada do ano. Bota um cobertor, leva um andridão para sentar no sofá, alguma coisa assim, né? Porque senão não dá. Viviane fez muito mais. Em pleno inverno, a temperatura dentro de casa é de 30 graus. Em todas as peças, há um aquecedor, inclusive no quarto da pequena Corarine, indispensável para manter a bebê bem quentinha. Para receber os amigos, o bom e velho fogão a lenha esquenta toda a turma. A gente resolveu aquecer a casa para ela ficar bem confortável e ninguém ter problema de saúde. Hora do banho. Aqui há outro item fundamental. A estufa e a água quente não é só no chuveiro. Com as temperaturas tão baixas, tem muita tarefa simples que fica difícil de fazer, como escovar os dentes ou lavar as mãos. Mas aqui, isso não é problema, porque a água sai bem quentinha da torneira. Bem quentinhas também ficam as salas de aula desta escola, na zona norte de Porto Alegre. É, mas fácil de escrever, de fazer as coisas, fica mais à vontade. E fica mesmo. Casacos nas cadeiras e ar-condicionado no quente, a todo vapor. É muito melhor não ter que usar um monte de coisa para fazer as atividades, poder conversar com as pessoas. E ter mais disposição para estudar. Dá mais vontade, porque aí fica mais quente dentro da sala.